Música Não tem vassoura dura? Não tem vassoura dura aqui, gente? Não tem vassoura dura aí. Isso, Zé, pega aí, você tá olhando com tanto gosto, pega aí. Você sabe que eu sou contra deixar a pessoa passar a mão de casa. É verdade. Você é contra deixar a pessoa passar a vontade. É verdade. Você falou, eu sou contra a pessoa passar a vontade. Não tem vissão. Não tem vissão. Boa, boa! 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 Solite! Oppbay! Achei o que ela foi, tá que ser velho? Apesar que você é pego! Ai, que filho da puta! Chega! Olha que forte! Deu o óculos banho! Ele é com o óculos! Ali ó, vai! Olha lá, olha lá! Socorro! 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 Ip! 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 Não dá nada pelo velho! Socorro! Achou que ele ia tomar um banho, velho? Eu faço capa também! Oh! Oh, mãe! Pode me molhar! Eu não gosto de me molhar! Oh! Você é aqui não, Alberto! Dançou! Joga o gago neles! Hehehehe! A então Light! É lá! Ele é lá! Ele é lá! Pegou lá onde? Eu peguei ele! A roda a filha da filha! Do lado a filha! Campe! Del lado a filha! Ele tá lá na frente! Ele tá te procurando, não é? É real! É real! É real, que bom! Agora ele não tem que fugir Não, Iô, cuidado! Olha, não faz aí, não! E aí? Joga esse batalho aqui Sai daí de baixo, Dona Fia! Achou que ia fugir, legal? Meu Deus! Fala aí, mulher! Vou na trena, aquela pessoa! Ei, gente! Pera, para! Para o que você veio me provocar, não! Vai, saca água! Vai, vai! Eu tava na peneira, eu tava... A peneira vai morrer aí, já! Joga água! Joga água no magrela! Vai mais pra cá, eu não posso molhar isso! Pega sabão, mãe! Pega sabão! Pera! Vamos lavar esse pedido! Ai! Eu vi o pinto dele, mãe! Olha! Não tá ouvindo! Só tá ouvindo! Eu vi o pinto! Vai! Vai! Só pode brincar da padeira? Nossa! Viu! 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 Ei! Viu! Eu tô tentado! Olha outro travão na mangueira! Tira a bola da mangueira! Olha! Olha! Viu! Olha que filho da mãe! Oh! Oh! Ele quer brincar Ele quer brincar Pega a mão do filho Segura Mas não precisa parar não É bom pegar um negócio que eu te falei Ixi Se esconder Apenas 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 Apenas